Uou! Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje vai rolar o review do UMIDIGI Z1 Pro. Esse aparelho aqui foi enviado pela GearBest, por isso na descrição do vídeo você vai encontrar links com ofertas de cupons, desconto para esse e outros aparelhos. Além disso, na descrição do vídeo você encontra link para um post que eu fiz lá no meu blog, onde eu trago mais detalhes e informações a respeito do aparelho e deixo a minha nota para o UMIDIGI Z1 Pro. Então não deixe de conferir, está tudo na descrição do vídeo. Agora sem mais delongas, vamos conferir mais detalhes a respeito desse aparelho. Lembrando que no final do vídeo eu volto para dar as minhas conclusões, falar dos pontos positivos e negativos do UMIDIGI Z1 Pro. Então, bora lá! O UMIDIGI Z1 Pro, pessoal, vem nas cores vermelho e preto. O seu corpo é inteiro em alumínio e o aparelho, mesmo vindo com uma bateria de 4000 mAh, é relativamente leve e fino, pois pesa cerca de 150 gramas apenas e tem uma espessura aproximada de 7 milímetros. Em relação à altura, o aparelho mede 15,44 centímetros por 7,51 centímetros de comprimento. Como vocês estão podendo observar, o aparelho é muito bonito, muito bem acabado mesmo. E lembra muito o OnePlus 5 e acredito eu que a UMIDIGI até mesmo se inspirou no OnePlus 5 para desenvolver o Z1 Pro. Na parte traseira, a gente encontra as duas câmeras e o flash. Destaque negativo para as câmeras desse aparelho, porque uma delas é somente enfeite, porque não funciona como deveria, mas isso eu vou estar falando na sequência do vídeo. Então, assista o vídeo todo para você saber mais detalhes das câmeras desse aparelho. Na parte frontal, a gente encontra o LED indicativo, que fica ao lado da câmera de 5 megapixel, o speaker. Na parte inferior, a gente encontra os botões capacitivos, com destaque para o sensor de digitais, que fica bem ao meio. O sensor de digitais desse aparelho funciona perfeitamente bem, faz a leitura tranquila da digital. Porém, tem um certo delay e isso incomoda um pouco se a gente comparar o tempo de resposta de um aparelho da Xiaomi, por exemplo, do leitor de digitais, com esse aparelho aqui. Vocês podem perceber que ele funciona, mas tem um certo atraso, não é instantâneo. Do lado direito do aparelho, pessoal, a gente encontra os botões de volume mais, volume menos, botão de power. Na parte inferior, a gente tem a saída do alto-falante, saída aqui USB tipo C, com suporte a OTG, detalhe importante. Do lado esquerdo do aparelho, a gente tem a bandejinha aqui para estar fazendo a instalação aí do SIM da sua operadora, né? Lembrando que esse aparelho suporta dual SIM simultaneamente, ou então um chip e um micro cartão SD, lembrando que o micro SD que ele suporta é de até 256GB. Na parte superior do aparelho, a gente tem a saída de 3,5mm para você aí que gosta de ouvir um som com um fone de ouvido. O aparelho vem equipado com uma tela de 5.5 polegadas 2.5D do tipo AMOLED com Gorilla Glass 4 e uma resolução Full HD, o que traz uma boa qualidade de imagem, tanto para foto quanto para vídeo, para jogos especialmente. Porém, um detalhe importante aí, o aparelho poderia ter um brilho um pouco mais intenso, porque se você estiver utilizando ele debaixo de sol bem forte, a qualidade da imagem cai um pouquinho, o que dificulta aí você ler as informações que o aparelho está trazendo na tela. Não é nada demais, mas é um ponto importante aí que vale a pena citar para você que tem interesse em comprar o aparelho. Ainda em relação à tela, pessoal, questão de configurações, algo que muita gente pergunta, esse aparelho aqui não traz o modo leitura, por exemplo, o que eu senti falta realmente porque o modo leitura, para quem não sabe, deixa a tela um pouquinho mais amareladinha, o que não cansa tanto à vista. Mas claro, ele traz aqui uma opção, o Miravision, que traz algumas configurações que você pode estar alterando manualmente, como contraste, saturação e brilho de tela. Mas como eu falei, eu sinto um pouquinho de falta aí da opção do modo leitura, onde você pode estar configurando alguns app's aí, tipo, abre o PDF, automaticamente a tela já vai ficando um pouquinho mais amareladinha para facilitar a sua leitura, especialmente à noite, para não cansar muito à vista. Na parte frontal a gente encontra a câmera de 5 megapixels sem flash. Na parte traseira a gente encontra o flash e duas câmeras, uma de 13 megapixels e outra aqui de 5 megapixels. Essa câmera de 5 megapixels, essa câmera secundária, teria como objetivo aí de trazer aquele efeito buquê, como acontece aí no Mi 6 e no OnePlus 5, por exemplo. Mas por que eu estou dizendo que teria que trazer? Porque essa câmera aqui é simplesmente de enfeite, galera. Porque mesmo eu ativando ela e tampando ela, a foto acontece e o efeito buquê é aplicado, mas um efeito bastante ruim, bastante pobre. Isso indica aí que essa câmera só está de enfeite e o efeito é aplicado via software, como eu vou estar mostrando na sequência para vocês entenderem do que eu estou falando. Bem, vamos abrir aqui a interface da câmera, só para vocês conhecerem rapidinho. Lembrando aí que em breve eu vou estar fazendo um review somente das câmeras desse aparelho para você tirar todas as suas dúvidas. Mas de forma bastante rápida, aqui na parte inferior a gente tem o flash, HDR, tem a opção de fotodinâmica. Fotodinâmica, para quem não sabe, pessoal, é aquela foto que você faz e que se você segurar o dedo aí sobre a foto, traz um movimento na imagem, como se fosse um GIF. Alguns aparelhos têm essa funcionalidade e o UMI de GZ1 Pro traz essa funcionalidade aí de fotodinâmica ou foto em movimento para você. Voltando aqui na interface, pessoal, aqui a gente tem as configurações, seja elas de foto e vídeo, que eu vou estar trazendo com mais detalhes em um outro vídeo. Aqui embaixo a gente encontra, pessoal, as opções aí das câmeras, como para estar iniciando um vídeo. Aqui a função Beautiful, a função Booking, como preferindo, que eu vou estar mostrando para vocês, função de foto. Foto Pro, que é algo que muitas pessoas perguntam o que ele traz aí, a câmera traz de opções aí do modo Pro. Tem bastante coisa aí como ISO, controles de branco, tempo de obturador. Mas eu vou estar mostrando para vocês aí no review completo somente das câmeras desse aparelho. Aqui a gente tem o modo de foto panorâmica também. Bem, vou focar aqui na questão do Booking, que é a função de desfoque aí da câmera. Vocês podem ver que ele já ativou, só que olha que interessante, pessoal. Estou cobrindo a câmera. Eu estou cobrindo a câmera aqui, essa câmera deveria estar ficando tudo escuro, como acontece no OnePlus 5 ou no Xiaomi Mi 6, por exemplo, mas não é isso que acontece. E se eu disparar uma foto, a foto vai acontecer. Isso é mesmo com a câmera coberta, como eu estou fazendo aqui. Se eu cobrir a outra de 3 megapixels, vai ficar escuro. Ok, ficou escuro. Mas essa aqui de 5 megapixels, que seria para fazer esse efeito de desfoque, se eu cobrir ela, olha que incrível. Ela simplesmente não muda nada. Então, é um ponto muito negativo desse aparelho, do Z1 Pro, porque se não tem funcionalidade nenhuma, se o efeito é aplicado via software, para que ter essa câmera, né? Somente para falar, ah, tem câmera dupla, que é só para bonito. Deixa eu pegar aqui na galeria de foto. Eu fiz uma foto aqui usando essa câmera. Vocês vão perceber que o desfoque não acontece como deveria acontecer. Eu até deixei no meu blog esse comparativo de fotos. Essa aqui é sem o efeito e essa aqui com o efeito, se eu não me engano. Exatamente. Essa aqui sem efeito. Vocês podem perceber a foto sem efeito. Estava no final de tarde, com um pouco sol. E aqui a foto com efeito. Aqui existe um borrão, alguns borrões, na verdade, né? Fica melhor de ver lá no blog. Mas olha, aqui tem um... Opa, vou só mostrar para vocês. Aqui no prédio, pode ver, borrou um pouco. Mas aqui atrás da placa deveria estar tudo borrado, né? Tendo desfoque. O que não acontece? Porque é somente aplicado um efeito via software. Então é um ponto bem negativo para as câmeras do UMIT GZ1 Pro. Então confira na sequência alguns cliques e vídeos que eu fiz com as câmeras, tanto frontal como traseira, para você ter uma ideia da qualidade das câmeras desse aparelho. Gravação de vídeo à noite, pessoal, em Full HD 1080p, com áudio original também do smartphone. Só para vocês terem uma ideia. Vou mandar um pouquinho aqui. Uma praça bem iluminada. Vou tentar dar um foco aqui no tronco da árvore. Foco na árvore mais à esquerda. A imagem, assim, vendo pelo display, é um pouco pobre aí à noite em Full HD. Mas segue o teste, o review aí das câmeras do aparelho para vocês conferirem. Bora lá. Então, pessoal, agora eu estou gravando com a câmera frontal aqui do aparelho. O princípio está gravando em 1080p Full HD. À noite, como vocês estão podendo observar, iluminação artificial, estou andando só para ter uma ideia aí da qualidade de gravação à noite da câmera frontal. Então segue o review aí. Então, pessoal, estou gravando agora com a câmera traseira do aparelho em Full HD com resolução de 1080p. O tempo está bem fechado aqui na minha cidade, caiu um temporal, acabou de cair um temporal. O áudio que você está ouvindo aí também é original aí do aparelho, sem qualquer tipo de filtro ou edição. Apesar de o tempo estar bem fechado, dá para ter uma noção aí, um pouquinho de ideia da qualidade de gravação da câmera traseira. Lembrando que o áudio tem alguns ruídos, tem algumas obras aqui perto. Então sempre vai ter bastante barulho. Acabou de cair um trovão no fundo lá da cidade. Agora vou virar aqui a câmera e gravar um pouquinho com a câmera frontal do aparelho, nessas mesmas condições, só para vocês terem uma ideia aí de comparativo de qualidade, tanto da câmera traseira quanto da câmera frontal. Então, pessoal, agora estou com a câmera frontal aqui do aparelho, fazendo algumas imagens, um takezinho rápido, somente para a gente poder ter um comparativo aí de imagem, tanto da câmera frontal como da câmera traseira. E matar a curiosidade da galera aí, que gostaria de saber mais detalhes a respeito da qualidade de gravação de vídeo das duas câmeras aí, tanto da câmera frontal quanto da câmera traseira do aparelho. E segue o review aí do UMIDIGI Z1 Pro. Em relação ao som aqui, pessoal, o aparelho traz saída de áudio somente na parte inferior. Ou seja, o speaker aqui na parte superior não funciona como alto-falante, como acontece, por exemplo, no Mi 6 e no Mi Max 2, por exemplo. Na parte superior a gente encontra a saída para o fundo de ouvido de 3,5mm, como já mostrei para vocês. Em relação à qualidade de som para a telefonia, realizei aí diversas chamadas com ele e o aparelho sempre trouxe uma boa qualidade de chamada sem qualquer tipo de problema. Lembrando ainda que esse aparelho, pessoal, suporta os principais formatos de áudio e vídeo e também traz aí rádio FM para quem não abre mão de ouvir a sua rádio favorita no smartphone. E para trazer um exemplo aqui, pessoal, de qualidade da saída do áudio na parte inferior, coloquei um MP3 aqui só para vocês terem uma ideia aí da qualidade do áudio. Se a gente tampar aqui, a gente não vai ter uma qualidade tão boa. O áudio sai tudo na parte inferior. Como falei, eu sempre sinto falta aí da saída do áudio também no speaker porque traz uma qualidade melhor aí de som, especialmente para jogos, por exemplo. Mas a qualidade aí do Z1 Pro é bastante satisfatória. O Z1 Pro, pessoal, vem equipado com o processador Helio P20 Octa-Core com clock máximo de 2.3 GHz e de GPU a gente tem um Malia IT 880. Em relação à memória RAM, o aparelho vem com 6 GB de memória RAM, que é um destaque, e 64 GB de memória ROM. Lembrando que o aparelho suporta o microSD aí na bandejinha de até 256 GB. Com esse conjunto de hardware aí, pessoal, o aparelho consegue marcar uma boa pontuação lá no AntunTun, batendo 63.786 pontos. Também, é claro, com essa configuração aí de hardware, você vai conseguir rodar jogos aí de leves a medianos aí com uma boa qualidade, sem se preocupar muito aí com lags, travamentos ou perdas de frames. Eu tô aqui, pessoal, com o Real Racing 3, só pra vocês terem uma ideia da qualidade aí de imagem e jogabilidade do aparelho. Deixa eu trocar as câmeras aqui. Vai aparecer algumas linhas aí, pessoal, na tela, mas é devido aí a diferença de frequência aí entre a tela do aparelho e a câmera que eu tô utilizando. Mas olha, tranquilo, traz uma boa qualidade. A bateria é um ponto positivo desse aparelho, pessoal, pois ela possui aí 4000 mAh, o que garante uma utilização longa do aparelho sem preocupar-se aí com energia. Nos testes que eu fiz com o uso bastante intenso do aparelho, cheguei no final do dia aí com mais de 30% da bateria sobrando. Ou seja, se você faz o uso aí mais moderado do dispositivo, é possível aí tranquilamente chegar a dois dias utilizando o aparelho sem preocupar-se aí com o da carga na bateria. Em relação ao carregamento, pessoal, ele é bastante rápido, afinal ele possui um carregador rápido. Com o aparelho desligado, em uma hora de energia, já tinha batido aí 70% de carga na bateria, atingindo a carga completa, 100%, em uma hora e 50 minutos nos meus testes aqui. Atualmente, os celulares chineses, pessoal, estão vindo bem equipados de sensores, e com o Z1 Pro não é diferente. Instalei aqui o aplicativo SensorBox, que mostra os sensores ativos e disponíveis no aparelho, e a gente pode perceber aqui que no aparelho o único sensor que não está ativo é o sensor de temperatura que o aparelho não possui. Ele possui até mesmo o sensor de pressão, que é um sensor que fazia tempo que eu não via em um aparelho. Além, é claro, de trazer outros sensores bem comuns e importantes, como acelerômetro, sensor de luz ambiente, e-compasse, sensor de gravidade, giroscópio, sensor de RAW e, claro, o sensor de digitais. Então, o Z1 Pro vem muito bem servido de sensores, como a maioria dos celulares chineses. O aparelho suporta as principais bandas do 4G, entre elas a B3, que opera em 1800 MHz, e também a B7, que utiliza a frequência na faixa de 2600 MHz, que são as bandas mais utilizadas atualmente pelas operadoras no Brasil. Com isso, pessoal, o aparelho vai funcionar sem problemas no 4G do Brasil. Ainda em relação à conectividade, pessoal, o aparelho aqui traz Wi-Fi com suporte às bandas 2.4 e 5G e Bluetooth 4.1. E para a navegação, o smartphone traz GPS, que funciona com uma boa precisão no Brasil, sem maiores problemas. O lado negativo é que ele não possui a conexão do tipo NFC, para você fazer aquela troca de arquivos rápidas entre os aparelhos. Então, pessoal, esse foi o review do UMIDI GZ1 Pro. Espero que vocês tenham gostado. E como foi possível perceber durante o review, o aparelho traz diversos pontos positivos. Entre eles está a questão da bateria de 4000 mAh, que apesar de ser uma bateria de grande capacidade, o aparelho manteve-se bem fininho e leve. Isso é uma característica muito positiva. O aparelho traz um bom design, mesmo com uma bateria gigante de 4000 mAh. Outro destaque, outro ponto positivo, fica por conta da sua tela de 5.5 polegadas AMOLED, com o Gorilla Glass 4, que além de trazer uma boa qualidade, traz uma boa proteção contra riscos e quedas. E o seu conjunto como um todo, traz uma ótima usabilidade, especialmente para quem busca um aparelho com essas características. Por outro lado, o aparelho traz uma câmera bastante pobre, a gente baixa qualidade, e como eu mostrei para vocês durante o review, uma das câmeras traseiras aqui, serve apenas de adereço. Com isso, se você busca um aparelho com boas câmeras, com certeza o UMIDI GZ1 Pro não é o mais indicado para você. Agora vem aquela pergunta, vale a pena comprar o UMIDI GZ1 Pro? E a resposta é depende, pois como eu sempre digo, tudo é questão de custo-benefício. E se você encontrar esse aparelho aí com uma boa oferta, e uma promoção bem interessante, e não faz questão de ter um aparelho com boas câmeras, o UMIDI GZ1 Pro aí, com certeza pode ser uma boa compra para você. Por isso, na descrição do vídeo, eu estou deixando links com ofertas e cupons de desconto para esse, e outros aparelhos aí com configurações e preços semelhantes, para que você possa analisar aí, tirar suas conclusões, e verificar qual é o aparelho que atende melhor as suas necessidades, e assim fazer uma compra sempre pensando no custo-benefício. E você, o que achou do UMIDI GZ1 Pro? Mande seus comentários embaixo e participe. Agora com vocês, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, e nos encontramos no YouTube. Fui!